Eu quero começar agradecendo mais uma vez o convite da editora Cortês na passagem de mais esse seminário anual, que é um convite que me permite reencontrar amigos, me permite estar nessa mesa com a minha queridíssima Maria Lúcia, com a Mariuda, que vai ser hoje merecidamente homenageada, ela, o livro, o Raul, quero dizer que estou solidário, e saudar vocês que estão presentes aqui, e lhes dizer que a pauta, a agenda que os companheiros da Cortês, os organizadores desse, mais esse seminário, me passaram, é inesgotável para a gente trabalhar pelo menos seis meses. Então, eu, de acordo com a Helene, que não é Helene Bering, é Helene que é responsável por essa coisa toda, que funciona tão bem há tantos anos, eu fiz um ajuste, eu vou ser mais curto, porque, senão, eu tiro a paciência de vocês e deixo a Mariuda, nos meus 40 minutos, já querendo cortar o meu pescoço. Eu quero começar dizendo que esse ano vai ser um ano, em termos de conjuntura, muito animado. Esse ano vai ser um ano, aliás, já está sendo um ano muito animado. Vocês, certamente, estão acompanhando o noticiário dos jornais. E não só dos jornais, vocês estão acompanhando, certamente, veem o Jornal Nacional, com aquele moço tão bonito, que é o William Bonner. Na verdade, vocês estão ouvindo a única oposição que funciona neste país, que é a mídia. É a única oposição que funciona neste país. E que se constituiu como tal nos dois últimos anos. É bastante claro, para quem me conhece, que eu nunca fui membro do PT, não sou membro do PT, não tenho procuração e nem o desejo de defender o PT. Mas nós estamos saindo de um processo político dos mais cretinos que eu assisti ao longo da minha vida. E eu já tenho 66 anos completos. foi o processo que criou o mensalão. Que as práticas político-eleitorais do PT, depois de 2002, são as mais condenáveis, eu não tenho a menor dúvida. entretanto, o que foi feito neste país, especialmente entre 2010, perdão, entre 2012 e 2013, e início de 2014, foi uma das campanhas de lavagem cerebral mais radicais que foram feitas desde 1961 e 64. É preciso que alguém diga isso. Entre 61 e 64, o que hoje nós chamamos de mídia, no marco da Guerra Fria, criou uma consciência social profundamente antidemocrática. E o que nós assistimos com não como coadjuvante, mas como organizador, por parte do senhor Joaquim Barbosa, o que nós assistimos foi um espetáculo de mídia que criou uma ficção. ou mensalão. A mídia se constituiu a partir do governo, e essa é a questão da conjuntura, a meu ver, a partir do governo Dilma, se constituiu na grande oposição que existe neste país. Porque partidos de oposição, como o PSDB, todo governante quer ter, não é? Porque é absolutamente incompetente, não é? É como o avestruz, mete a cara na areia, que é o mensalão, e deixa o traseiro, que é o governo de São Paulo, não é? Lá, aberto. Mas é preciso também considerar que, ao contrário de 61, 64, esta mídia não está fazendo ainda a consciência social brasileira. quem tem contato com a massa, com a massa de trabalhadores, e com a enorme massa dos informais, desempregados, quem tem contato com eles, e eu posso falar, porque tenho esse contato no Rio de Janeiro, essa gente não está nem aí para a campanha de privatização da Petrobras, porque é isso que a mídia está fazendo. É preciso que se levantem vozes para dizer que a Petrobras é uma das empresas mais bem-sucedidas do mundo, seja do ponto de vista dos avanços tecnológicos, seja do ponto de vista da gestão, o que está em jogo não é saber se a refinaria de Passadena foi um mau ou um bom negócio. Está claro que foi um mau negócio. O que está em jogo é saber se se criam as condições para a privatização da Petrobras. É isso que está em jogo esse ano. Mas eu dizia, não estou aqui para defender o PT. Na verdade, eu não tenho nada a ver com o PT, nunca tive. Tive outros erros. Esse, não. Mas o que eu quero lhes dizer é que está montado um palco esse ano para o fim daquilo que o Estado de São Paulo chama de o lulopetismo. Eu não tenho muitas dúvidas como é que eu me posiciono em face disso. eu não serei hoje aqui nada doutoral. Quero conversar com vocês. O doutoral eu deixo para a Marilda. Eu não posso estar na mesma posição em que está o Estado de São Paulo. Eu não posso estar na mesma posição em que está a Folha de São Paulo. E a massa não está nessa posição, porque ela ignora, felizmente, a Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo. Ou The Globe, no Rio de Janeiro, aquele jornal americano traduzido pela família Marinho. Mas a televisão tem influência e, portanto, não se pode subestimá-la. Por que eu quero começar por esse ponto? Porque, por mais críticas que eu tenha ao governo Dilma, que é o governo do PT, eu tenho que admitir que esse governo não é igual ao governo que nós teríamos se o eleito fosse o José Serra ou o senhor Alckmin. São coisas diferentes. Não se pode equalizar isso. A orientação macroeconômica dos governos do PT foi rigorosamente a mesma orientação macroeconômica instaurada pelo senhor Fernando Henrique Cardoso. Eu diria até que é mais democrática. O governo Fernando Henrique concentrava os seus favores no sistema bancário financeiro. A partir de 2010, o governo do PT é mais amplo, mais democrático. Divide os seus favores entre o sistema bancário financeiro e as empreiteiras. Nesse sentido, é mais democrático. E é aí que a coisa vai enrolar na conjuntura agora. Porque o governo Lula, se eu estiver enganado, depois eventualmente num debate me corrija, o governo Lula não patrocinou, enquanto governo federal, não patrocinou repressão a movimentos populares e nem os criminalizou. Ao contrário dos governos do PSDB. parece que nós nos esquecemos de Eldorado de Escarajás. Parece que nós nos esquecemos da primeira greve de petroleiros e petroquímicos sobre Fernando Henrique, em que ele fez o que a ditadura não fez, ocupou militarmente as refinarias. de 2003 para frente, o governo federal com Lula e até hoje com Dilma não patrocinou repressão. Mas essa conversa vai acabar no próximo final de mês. Não é? Ou os senhores acham que o despertar, que não foi de massa, mas foi significativo, do 13 de junho do ano passado morreu. Não morreu, não. Durante o grande evento, a maior copa do mundo, sei lá que nome estão dando, nós vamos ter manifestações nas principais áreas de jogos. E o governo federal vai descer o cacete. iluda-se quem quiser. Iluda-se quem quiser. Primeiro, as manifestações serão realizadas. E manifestações justas. Vamos também aqui tentar acabar com a Rede Globo. Nenhum de nós, eu suponho, aqui nesse espaço, defende vandalismo. Nenhum de nós defende quebra-quebra. Agora, eu não vi no Rio de Janeiro os black bombs quebrarem hospitais públicos. Eu não os vi atingir escolas. Eu quero dizer que eu não estarei para defender as vitrines das revendedoras de carros importados. Não contem comigo para isso. Eu não irei lá tampar pedra. mas esse é um problema que não é meu. Ó, os bancos, as agências bancárias. Meu coração se confrange. Então, os senhores se preparem, podem me cobrar, eu tive aqui o ano passado e dizia, podem me cobrar o ano que vem. Podem me cobrar que vai haver o governo federal descendo o cacete. porque o governo federal tornou-se refém de uma entidade estrangeira, a FIFA, que está fazendo nesse país o que ela não fez nem na África do Sul, com todo respeito à República Sul-Africana. Aqui os caras estão determinando tudo. A corrupção é algo assombroso. Mas o que me preocupa não é tanta corrupção, porque já está provado que o PT é igualzinho ao Adhemar de Barros, rouba, mas faz. Então, eu não quero entrar nessa discussão. O que eu quero entrar e chamar a atenção dos companheiros das redes sociais é outra coisa. É o que está se passando no entorno das áreas que estão sendo objeto de reforma urbana. O que está se dando nesse país hoje é uma profunda reforma urbana. O Rio de Janeiro é o plano piloto. O Rio de Janeiro está se transformando na concepção da cidade como negócio. Não é como res pública, é como negócio. Ali, nesse momento, se realiza um experimento que vai se generalizar pelo país. e a cidade como negócio vai estar na pauta das manifestações contra a Copa. Vocês sabem o que está se passando nos entornos dos estádios? E, no caso do Rio de Janeiro, nos entornos da área que vai ser o centro da Olimpíada, dos Jogos Olímpicos, populações que ali vivem, no caso do Rio de Janeiro, há mais de um século, há mais de um século, estão tendo as suas casas derrubadas por trator. Isso é um fenômeno que está ocorrendo em todas as áreas das capitais onde haverá a Copa. Então, vocês se preparem, naquele Jogo lá do Rio, imagina na Copa que festival que vai ser, porque aí vai arrebentar essa torrente de insatisfação. E o governo federal vai condividir com os governos estaduais a repressão. Pela primeira vez vai ser possível numa campanha eleitoral que se inicie em agosto acuimar o PT de repressor. Isso introduz um dado sério no processo eleitoral. Eu quero dizer para vocês que eu estou convencido que a Dilma se reelege. Todas as interpretações corretas das pesquisas apontam para isso. Ela não se reelege se houver um desastre econômico nos próximos meses. Mas isso não significa subestimar o papel da oposição real que é a mídia brasileira. E por que que eu passo para a questão de um desastre econômico? Vocês me pediram primeiro para falar sobre conjuntura. A verdade é que as autoridades monetárias dos dois governos Lula e do governo Dilma têm utilizado ao contrário do que diz a mídia uma enorme habilidade na sua política monetária. Uma enorme habilidade. Durante os dois governos Lula o país acumulou um montante de divisas que é superior aos picos de montante de divisa de todos os governos a república. Todos. Nós tivemos um pico de acúmulo de divisa. Foi em 1945 por efeito da nossa contribuição com mercadorias e insumos às forças aliadas que combatiam o eixo. Em 45, 46 o Brasil tinha um estoque de divisas invejável dos maiores do mundo. O governo Dutra se encarregou de dilapidar esse estoque comprando ferro velho imperialista. Aqui o Viano Lula e também o governo Dilma acumulou um enorme estoque de divisas. Esse estoque de divisas o maior da história republicana dá ao governo uma margem de manobra no jogo monetário e financeiro que permite tem permitido ao governo a estes governos passar com relativo baixo impacto a crise de 2008. Que eu lembro para vocês que o nosso companheiro Lula com todo o seu saber econômico político disse que era uma marolinha. parece que não é bem assim. Mas de qualquer maneira aqui no Brasil o impacto foi um impacto muito baixo em função da magnitude da crise. Isso foi devido a uma competente e eu insisto hábil utilização dos recursos econômicos e financeiros acumulados pelo governo. Mais exatamente monetário e financeiro. É preciso dizer isso porque os jornais acusam o governo de ser incompetente do ponto de vista econômico e financeiro. Acho que isso é um grave equívoco. Esses governos têm se mostrado muito hábeis nesse jogo. Mas atenção, isso tem um custo. Primeiro, como é que foi possível esse estoque? não é por acaso que a dona Dilma diz que ela não tem que escolher entre o agronegócio e o MST. O agronegócio é o negócio dela. Esse estoque foi em função fundamentalmente do agronegócio. Subsidiado largamente pelos três governos. ou seja, com todo respeito aos meus queridos, porque sei que usar aqui e eu não confundo o plano de amizade pessoal com o político, com os meus queridos amigos do PT, se há um governo do agronegócio, são os governos do PT, todos, todos, que lhes permitiu esse estoque que tem permitido nos últimos dois, três anos um bom manejo, insisto, da política financeira. Nós vimos isso no final do ano passado e no início desse ano. Houve um ataque especulativo contra o Real. O governo, o Banco Central tem cacife para peitar esses ataques especulativos. Ninguém mais está falando, vocês se lembram, final de janeiro, princípio de fevereiro, o Real está em risco, ninguém mais está falando nisso. O governo foi muito ágil, interveniu no mercado de câmbio, abriu as suas burras de dinheiro. Mas eu disse, isso tem um custo. A vulnerabilidade econômica externa deste país hoje é maior do que em qualquer momento da sua história. Pode parecer paradoxal isso, não é? Você tem uma espécie de barreira contra ataque especulativo, uma massa de divisas enorme, mas ao mesmo tempo está muito vulnerável. Pois é, essa situação paradoxal, se vocês quiserem, essa contradição faz parte da vida brasileira. Se nós tivermos um ataque especulativo massivo, nós nunca o tivemos, ninguém tem condição de responder até que ponto se pode segurar a credibilidade do Real. pessoal. A mim me parece que isso não vai acontecer e não será rápido, mas de qualquer jeito é preciso sinalizar que reside aí um potencial explosivo muito grande. Mas há outros aspectos que vão dar o jogo, vão balizar o jogo político deste ano. Por que que a massa, para usar uma expressão do país, eu cheguei ontem de Lisboa, estava no congresso, mais uma vez, revivi a cidade onde eu passei tanto tempo, eu gosto muito da linguagem dos portugueses. Por que que a nossa massa aqui está se marimbando para essa mídia? De marimba, vocês sabem o que é marimba? É bongô, o cara está batendo bongô, os portugueses não estão dando bola para nada, estão marimbando. Por que que a nossa massa está marimbando? Porque nos últimos seis anos, segundo o governo Lula e o governo Dilma, houve de fato uma política de recuperação do salário mínimo. Quem negar isso estará negando a obviedade. Isso trouxe ganhos aos assalariados. Esse processo de recuperação do poder de compra do salário mínimo é real. é claro que ele se conjugou a um movimento político característico, não é? A cooptação do principal do movimento sindical nesse país. Vocês já ouviram falar numa central única de trabalhadores? Ela existe. Não acabou, não. Mas parece que o senhor presidente é escolhido na sala do Ministério do Trabalho. Notem, você teve de um lado um dado efetivo, um benefício para os trabalhadores formais, mas você teve uma profunda cooptação, uma profunda integração do movimento sindical, se não todo daquilo que era o mais expressivo em termos de combatividade. Mas você teve outros ganhos ao longo desses últimos anos. você teve a implementação de uma política social puramente compensatória, mas largamente inclusiva se você a compara com o passado. Eu já disse e repito, eu sou um crítico que me penso radical dos governos Lula e Dilma, mas eu não posso fechar os olhos a realidade que se eu colocar 70 reais no bolso de vocês não vai significar nada. No bolso de cada um de vocês aqui, pelo que eu estou vendo, não vai significar nada. No máximo, vocês vão sair para jantar e vão pedir um vinho melhor. Agora, se eu coloco 70 reais no bolso de quem não tem nada, isso faz uma profunda diferença. e só não é capaz de saber disso quem nunca passou fome. Esses intelectuais acadêmicos que conhecem o país através da pesquisa que fazem, ou através de shopping, free shop do aeroporto, não tem a menor ideia do que é isso. Isso pesa, isso conta. É claro que isso pode derivar no assistencialismo se não for acompanhado de uma política radical de criação de empregos, o que só é possível nesse país com uma política de desenvolvimento industrial. Nenhuma das duas existe. Então, essa política social e assistencial inclusiva é uma grande porta de entrada. A porta de saída é o empreendedorismo que já se ensina nas escolas de serviço social. Atenção, já tem escola que tem, creio que Marilda vai falar dos desafios e da condição da formação hoje. Eu quero dizer para vocês que eu estou cansado de ver empreendedorismo. Que maravilha, nunca chegamos a um grau tal de decadência e de degradação e de aviltamento da formação. Então, nota, essa é uma política social que tem impacto imediato. O impacto imediato dela é muito complicado. E é muito complicado porque ela vem associada, não é? há um cariz claramente neoliberal, não é? Que é o peso das ONGs, essas santas instituições. Eu acho tão engraçado nas ONGs, todas elas têm a sua missão. Isso me cheira a outra coisa, mas tudo bem. Não é? Em torno disso que eu vou botar para fora o meu ateísmo e o meu anticlericalia. mas uma das missões delas é a sustentabilidade. Aí você vai olhar as relações de trabalho nas ONGs. São o que há de mais insustentável. É uma precarização lascada, você tem por voluntariado. Eu quero só abrir que um parênteses é que alguém falou em voluntariado. Eu não sou contra o voluntariado, não. Quero deixar isso claro. Cuba acabou com o analfabetismo por via do voluntariado. Eu participei em pequena escala, mas participei da Revolução Portuguesa, dos cravos, com o voluntariado reduzindo em 12 meses o analfabetismo da população adulta em 50%. O meu negócio é a direção política do voluntariado. A que ele serve? não sei se vocês sabem que uma das redes empresariais e comerciais mais fascistas do mundo, porque ela é abertamente racista, é essa rede, a maior rede de varejo do mundo, o Walmart. Vocês sabem que se trata de uma organização racista. tem processo no mundo inteiro contra o Walmart. Aqui no Brasil ela é muito saudada, não é? Devemos procurar saber por quê. Pois bem, o Walmart tem programas de voluntariado dos seus trabalhadores para, com alguma missão social. Então, esse guarda-chuva sócio-assistencial que nós temos aqui, está ligado claramente ao corte neoliberal de ONGs, que implica, entre outras coisas, o voluntariado, mas está ligado também à noção do público e do privado, dos consórcios público-privados. Ou seja, é bom tirar da cabeça que tem algum componente progressista avançado nessa política. É bom deixar isso claro. Essa é a política política, hoje, hoje, do grande capital no mundo inteiro. Pode parecer bruto dizer isso, mas... Agora, é evidente que, nos próximos meses, isso vai rebater para tudo enquanto é lado. O Estado brasileiro nunca foi tão forte quanto hoje. Atenção, o Estado brasileiro nunca foi tão forte quanto hoje. maiores informações com o BNDES. Estudem o que que se passa com o dinheiro do BNDES, para vocês terem uma ideia da capacidade interventiva do Estado brasileiro. Ela é enorme. Mas os serviços públicos brasileiros, com todo respeito à África, o seu nível é de Uganda. E é por isso que, quando explodem movimentos policlassistas, que não são movimentos bancados, nem pelos partidos, nem pelas instituições sindicais, e eu estou me referindo ao processo explosivo de 13 de junho, porque é ele que nós vamos enfrentar agora pela frente. aliás, ele não acabou. É só acompanhar o que está se passando nas grandes cidades. Não há três dias no Rio de Janeiro em que não haja ônibus incendiados. Atenção, quem acha que junho ficou lá atrás está enganado. Está, como eu diria, o rescaldo está aí. Então, agora, isso vai dar de novo um senhor incêndio. Esses movimentos são contra os serviços públicos. A gente viu, eu quero hospital e escola no padrão FIFA. Esse vai ser o combustível desse ano. Mas não podemos pensar conjuntura em termos de conjuntura eleitoral. A gente tem que pensar a conjuntura no marco mais amplo. eu diria que nós estamos no meio, a conjuntura para mim se caracteriza pelo fato de nós estarmos no meio de um grande projeto de reforma do Estado e de reforma social que começou por volta de 2004, 2005. se vocês analisarem as diretivas estatais e as diretivas do governo federal, para não falar nos Estados, do ponto de normas, de portarias, de decretos, vocês vão observar que institucionalmente esse país hoje não é aquele de 2005. Não é mais o mesmo. eu queria chamar a atenção de vocês, porque creio que a professora Marilda vai entrar nisso, como mudou a organização da educação brasileira. Não houve formalmente nenhuma reforma universitária. Não houve formalmente nenhuma reforma da educação brasileira. mas de 1997 e 1998 em diante foi feita uma reforma em larga escala de toda a educação brasileira. No caso que nos interessa mais de perto, a universidade, foi refundado o ensino universitário nesse país. Em primeiro lugar, foram salvas da inadimplência às instituições privadas de ensino. O ProUni é um dos mais escandalosos, atenção, um dos mais escandalosos programas de subsídio à chamada iniciativa privada. mas como todo programa estou olhando a Elaine Bering ali, foi minha companhia de viagem, estou pensando na contra-reforma do Estado. Como todo programa feito, como todo programa reformista feito pela social-democracia tardia, ele tem uma face coesiva. é indiscutível que o ProUni ampliou o acesso à universidade no Brasil. Quando esse especialista em educação, que aliás foi colega nosso aqui nessa casa, o ministro Mercadante Oliva, eu não sei por que não falam o Bia. Por que não falam Oliva do nome dele? Ele só fala Luiz Mercadante. Nós temos que falar Oliva, sempre, não é? Esse competente especialista em assuntos pedagógicos, quando ele diz ampliamos as matrículas, ele não está mentindo. Houve uma ampliação. Note, eu quero citar isso que me parece a característica do conjunto de políticas públicas implementadas a partir de 2004 e 2005. Ela teve um conjunto claro de beneficiários, mas ela teve rebatimento social. É indiscutível que o ProUni ampliou o acesso ao ensino superior, mas com um subsídio à educação privada como nunca houve nesse país. Há cálculos, o professor Alberto Lehrer já fez e já divulgou, há cálculos que mostram que com um terço dos recursos oferecidos via ProUni, você ofereceria o mesmo número de vagas nas universidades públicas do país. Mas aí depois se inventou o ReUni, não é? Bom, eu estou só sinalizando ProUni, ReUni, para dizer o seguinte, o ensino superior brasileiro hoje é radicalmente diferente do ensino superior brasileiro de dez anos atrás. é outra universidade para não falar aqui na questão do ensino à distância. Eu não gosto de tocar nisso porque os meus companheiros assistentes sociais através das suas instituições mais representativas com as quais eu sempre estive solidário têm uma postura que não é exatamente a minha. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a educação à distância mudou o quadro do serviço social brasileiro, mudou o seu público, mudou a formação, mudou a composição da corporação profissional e parece que logo, logo, eu ouvi a Marilda dizer isso uma vez e repetir, logo, logo, se é que nós já não passamos o contingente profissional norte-americano, que era o primeiro do mundo e para trabalhar em ONG e na capilaridade do governo, nos centros de assistência social, boa parte deles dirigidos por primeiras donas ou então de primeiros donos, porque já não são mais primeiras damas, são primeiros donos e primeiras donas. Isso traça um quadro, notem, se aquela vulnerabilidade externa da economia brasileira que eu mencionei é significativa e eu quero dar dois ou três dados rápidos. Do valor agregado das nossas exportações, que como vocês sabem, no comércio mundial, significam mais ou menos o que significa subnitrato de pó de espirro, apenas 10% é valor agregado. Atenção. Isso torna ao Brasil a décima economia do mundo, mas, por favor, é uma economia ainda muito débil. Não nos deixemos levar por contos da Xuxa. Ainda é uma economia muito débil. Eu mencionei aqui os ganhos sociais, a recuperação do valor do salário mínimo, em alguma medida, a ampliação do emprego formal e, para os informais, toca de Bolsa Família. Mas eu quero lembrar para vocês que, embora o índice de Gini, que todos vocês sabem o que é, um desigualdade máxima, zero, igualdade absoluta. Embora o índice de Gini, nos últimos 10 anos, tenha registrado uma evolução regressiva, ou seja, é fato que se diminuiu no geral a desigualdade estatística no país, isso é verdade, essa redução é absolutamente mínima, é absolutamente residual. porque a concentração de renda e a concentração de propriedade prosseguiram. Toda vez que eu tenho a chance de conversar com os meus companheiros, assistentes sociais, eu repito o que eu vou falar aqui. O Zé Paulo é repetitivo, ele vem falando assim, é isso mesmo, o Zé Paulo é repetitivo, vai morrer falando isso, até que o quadro econômico-social mude. Não há redistribuição de renda sem desconcentração de propriedade. A concentração da renda resulta da concentração da propriedade. Eu posso ter mecanismos, e os mecanismos compensatórios são importantes neste caso, eu posso ter mecanismos de intervenção que permitam reduzir situações limite de pobreza. E isso é importante, não subestimemos isso. Mas não confundamos isso com distribuição de renda. Só há distribuição de renda na medida em que há qualquer tipo de medida legal, ou mais frequentemente extra-legal, que afete o estatuto de propriedade. Para vocês verem o que não se faz nesse país, e eu não vejo nenhum assistente social falar nisso. Mesmo foi apresentado por um falecido senador, não sei, chamado Fernando Henrique Cardoso. Não acontecia nada com essa legislação. Escuta, isso não é o chavismo, não é a cubanização do Brasil, não é o comunismo, não. Isso é a legislação que existe na França, que existe no Canadá, isso é uma legislação capitalista, burguesa. aqui ninguém fala nisso. Não houve, nesses últimos anos, embora haja uma indiscutível redução dos nossos pobres absolutos, isso me parece indiscutível, não há nenhuma redistribuição de renda efetiva. Porque aqui o poder concentrado da propriedade não foi minimamente tocado. e quem não toca no estatuto da propriedade não pode tocar com eficácia na questão da distribuição da renda. Não pode. Pode, no máximo, apelar para a penemerência. E eu quero dizer que isso tem tudo a ver conosco. Isso tem tudo a ver conosco. Eu não quero entrar na seara da professora Marilda. Mas não há dúvida nenhuma que o mercado real de trabalho para os assistentes sociais cresceu nos últimos dez anos. O crescimento dos egressos das escolas de serviço social não é algo absurdo. Porque se eu considerar as necessidades reais da intervenção social no Brasil, eu verei que o mercado de trabalho para os assistentes sociais, e não só para os assistentes sociais, é um mercado enorme. O problema não está na dimensão desse mercado. O problema está nas relações de trabalho que se constituem no interior desse mercado de trabalho. Eu suponho que a Marilda, que conhece muito melhor do que eu, vai abordar. estou acabando. Então, já. Mas, creio que esses são os nossos problemas que vão além da conjuntura. Da conjuntura vista como um decurso temporal muito limitado. Mas eu não penso em conjuntura política como um decurso temporal muito limitado. Eu acho que você pode ter uma mesma conjuntura permanecendo durante anos. E eu estou convencido que essa é a questão brasileira. Quero terminar com isso. Criou-se aqui por uma série de variáveis que eu não posso discutir aqui com vocês, mas se tivermos outra oportunidade o faremos. Criou-se aqui um tipo de democracia que está longe de ser uma democracia de massas. Não é uma democracia restrita tal como aquela que vivemos entre 1946 e 1964. Atenção. Não é. é mais ampla. Mas ela não é uma democracia de massas. Ela é uma democracia de lobbies. O que chega ao parlamento é fundamentalmente a ação de lobbies. Portanto, a nossa democracia é uma democracia corporativa. Dirão vocês, mas nós temos meios e já foram utilizados de ir além da democracia corporativa. É constitucional o princípio de proposta de emenda constitucional que começa por iniciativa de cidadãos. Nós sabemos que isso é possível, mas é muito difícil. Essa corporativização da política e da democracia no Brasil nos aproxima muito, e vocês não riam, não, é isso que eu penso, do modelo democrático liberal norte-americano. existe algo mais semelhante a um republicano no poder do que um democrata na oposição? É só olhar o panorama eleitoral desse ano. Eu vou ter que escolher, eu não, porque eu tenho um candidato para o primeiro turno, não é? Mas eu vou ter que escolher, provavelmente, no segundo turno, entre Dilma e Aécio Neves. Eu já vou anunciar aqui, porque eu jogo muito claro, se eu tiver que escolher entre Dilma e Aécio Neves, eu não tenho dúvida que eu votarei na Dilma. Eu vou meter a mão no nariz. Mas é claro, eu já venho fazendo isso ao longo da vida, porque Dilma não é a mesma coisa que Aécio. É preciso deixar isso claro. acho que a gente não pode confundir as coisas. Eu quero deixar claro aqui que eu não vou votar em Dilma no primeiro turno, não. Mas se não tiver, não utilizarei aquela saudável e fácil posição de dizer são os dois iguais, vou anular meu voto. Não anulo meu voto. Não anulo. estou convencido que essa conjuntura vai perdurar, vai além desse processo eleitoral. Por quê? Porque desbloquear a democracia brasileira implica hoje um profundo, lento, demorado, difícil trabalho de organização das massas, trabalhadoras e desempregadas. atenção, trabalhadoras e desempregadas. E esse não é um trabalho que se resolve no marco de uma única conjuntura política. É preciso um investimento social, cívico, político, partidário ou apenas político de largo prazo. Por isso, é bastante provável que daqui a mais quatro anos vocês façam um encontro desse, aí eu já virei cinza lá no cemitério de, como é que chama, como é que é aquele negócio lá, Simão Pereira, mas vocês vão ter aqui, vão estar discutindo no meio de setembro, votamos ou não votamos, e vão estar tendo que discutir entre o PSDB e o PT. Essa conjuntura que eu quero lhes dizer, durou no México 40 anos. O PRI durou 40 anos, tinha eleição, durou 40 anos. você hoje não tem um PRI, você tem aqui um BRI, um bloco revolucionário institucional. Vocês acham que alguém vai mexer nas políticas sociais do PT? Nada, não vou tocar em nada, mesmo que seja o Aécio. Mas isso a gente escute depois. Queria agradecer a tolerância da minha querida Maria Lúcia e passo, devolvo a ela a palavra. Muito obrigado pela atenção de vocês. Aplausos. 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 Aplausos.